Muito obrigado por terem vindo e terem aceito o nosso convite. Eu falo na qualidade de Presidente das Autarcas Social-Democratas porque ontem o país assistiu a um ato que empobrece a democracia. Na verdade, quando uma administração da Caixa Geral de Depósitos, um banco público, se recusa a receber um eleito, um autarca, os autarcas, um Presidente da Câmara, eleito pelo povo de Almeida, se recusa a receber um eleito com o argumento de que não podem recebê-lo porque está o povo concentrado na agência que a Caixa quer encerrar, eu queria, desde logo, pedir à administração da Caixa Geral de Depósitos que peça desculpa ao Presidente da Câmara de Almeida e nele a todos os autarcas portugueses porque, na verdade, há aqui uma confusão democrática por parte da administração da Caixa Geral de Depósitos. Um autarca não é um funcionário. Um autarca é eleito pelo povo, não manda no povo. Não passa pela cabeça de ninguém, e daí a minha indignação, e daí estar aqui hoje, para, repito, em nome da dignidade dos autarcas eleitos pelas populações, pedir à administração da Caixa Geral de Depósitos que peça desculpa na pessoa do Presidente da Câmara de Almeida aos autarcas portugueses. Nenhum autarca pode dar ordens ao povo de desmobilizar ou não mobilizar quando estão em causa interesses das populações. Uma autarca não dá ordens. Uma autarca tem que ter o respeito dos nomeados. Não é, repito, nenhum funcionário. Mas a segunda nota que queria deixar é que, na verdade, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público, como todos o sabemos. Não pode comportar-se apenas e só pela lei cega do mercado. Eu não sei se Caixas ou Depósitos em Almeida dá lucros ou dá prejuízos, mas tão importante quanto isso, tão importante quanto isso, é uma componente que tem que estar presente nas decisões de um banco que é de todos nós. É uma componente de olhar para o território de todo o país. É, por isso, inaceitável que, na reestruturação da Caixa, que é um caminho, naturalmente, que se respeita. E da Caixa, enquanto instituição pública, nós sabemos que as empresas públicas têm que ser bem geridas e têm que dar lucros, como as empresas privadas. Mas têm também, associadas ao seu conceito, neste caso, de um banco público, olhar para todo o território. É inaceitável que se encerre uma agência da Caixa de Depósitos na única sede do Conselho, neste caso, em Almeida. E, por isso, para além do respeito que é devido às populações, pelo facto de estarmos, repito, na presença de um banco público, que tem que ter uma componente que vai também para além dos lucros que tem que obter no mercado financeiro. E que não está a ser tido em conta. Mas, repito, como comecei por dizer, tão importante quanto esta questão, ou, no caso particular, com uma importância acrescida porque empobrece a democracia. E esta prática de uma administração nomeada começa, infelizmente, a Portugal a sentir-se pela falta de respeito institucional por outros agentes da democracia. E o que está a passar em Portugal é um sinal muito mau e aquilo que aconteceu com a administração da Caixa de Depósitos ontem leva-nos a que, aqui, daqui, nós possamos dizer aos senhores membros do Conselho de Administração da Caixa que, repito, é devido um pedido de desculpas ao Presidente da Câmara de Almeida e nele o comportamento desta administração para com os autarcas portugueses. O Sr. Presidente, eu quero dizer que a possibilidade da presença do Parlamento e da Câmara de Almeida é um pedido de desculpas sobre o Estado do Congresso de Almeida e até dizer que ela está tomada, se eu quero dizer que está avançado de alguma maneira o Estado do Congresso de Almeida e o Estado do Congresso de Almeida Bom, eu estou aqui em representação dos autarcas social-democratas, mas como homem do PSD nós sempre dissemos que o PSD nunca pôs em causa a reestruturação da instituição bancária que é a Caixa de Depósitos, mas o PSD sempre foi um partido preocupado com este equilíbrio do território e é por isso que eu vim aqui sublinhar muito bem estas duas questões que repito empobrecem a democracia, empobrecem o território e tornam o país mais injusto. E estes são valores muito importantes para o PSD. Se o PSD entender que este assunto não apenas da reestruturação da Caixa, não apenas do encerramento do balcão da Caixa de Depósitos, mas a falta de respeito para com os eleitos pelo povo, se o PSD entender, muito bem, mas fica bem clara a nossa posição. Acha que o governo devia intervir mais nesta decisão? Para o ministro, já podemos dizer que embora a Caixa de Depósitos esteja um banco público deve ser dita como uma empresa, por isso não vai intervir? Pois é pena, porque quem nomeia a Caixa de Depósitos ou a Administração é o governo e se o governo lava as mãos como pilatos em duas questões tão importantes que eu acabei de referir, uma, a componente pública que naturalmente, como nós dissemos, o PSD também o disse, pelo facto de ser empresa pública, deve ser bem gerida de modo a dar lucros. Nós estamos de acordo com isso. Mas essa é apenas uma questão. Há depois uma outra questão do... Um banco público não pode ter um comportamento pior que um banco privado. Encerra por encerra. Se não era caso para perguntarmos, queríamos saber quais são as agências que dão lucro e as que dão prejuízo. Ora, não pode ser apenas a visão do lucro e do prejuízo. Mas eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro vai com certeza, não terá custado, não sei se a percebeu ou não, mas daqui eu lhe deixo este repto, não terá custado, com certeza, como ex-autarca, de não ver respeitado um autarca por uma administração que ele próprio nomeou. O que é absolutamente inaceitável é esta conceção que está a fazer um caminho perigoso para a nossa democracia de alguém que é nomeado à administração da Caixa, não respeita um eleito pelo povo, ainda por cima com o argumento que piora a situação. Qual é o argumento? O argumento é, só recebemos, se o povo sair em frente à Caixa de Almeida, um presidente da Câmara não dá ordens ao povo, um presidente da Câmara é eleito pelo povo, há aqui uma falta de respeito de uma administração, de um banco que é de todos nós, para com os eleitos do povo e para com o povo de Almeida. Esta é uma questão essencial, que a não ser respeitada, e por isso o senhor primeiro-ministro, certamente que não terá custado ou não estará percebido, porque se a perceber, eu quero acreditar, já que mais não seja por sereis autarca, não creio que o doutor Andónio Costa, quando presidente da Câmara de Lisboa, dava ordens ao povo de Lisboa. Não, com certeza que respeitava o povo de Lisboa e eu espero que respeitando o povo de Almeida, respeitando o país, tenha uma posição sobre esta questão que, repito, empobreceu a democracia e nós não podemos aceitar isso. Mas volto também a dizer, se não se interfere quando está em causa a justiça do território, então é razão para perguntarmos que comportamento é este de um banco que é de todos nós.